Seu rapaziada, voltando aqui com o detonado de deus da guerra, o primeiro aí, né, que deu origem à saga, né, mano. Voltando aí, recuperamos a chave, né, salvar aqui. Galera, vocês vão notar que tem dois saves aqui, porque o jogo deu um bug, né, quem acompanhou o bug, que eu não vejo o capítulo anterior, e esse bug atrapalhou a gente, velho. Demais, eu fiquei um bom tempão procurando o que fazer, mas na verdade era um pouco de um bug. No memory card? Memory card tá de... de palhaçada com nós. Ah, agora apareceu, tá vendo? Dois... dois saves, eu vou salvar aqui no... No save original, que nós criamos, e vamos continuar nesse ponto, ok? Euنت eu tô usando pra mim, porque... eu sou mau. Ficou só mal. Então eu tenho que fazer tudo de novo, né? Ficou só mal. Então eu vou repetir ela. Ficou mal. Não dá não, muito rápido. Estreinado. Ficou mal. Eu estou jogando o primeiro, galera. Um fato curioso que o último perdeu todas as habilidades que o primeiro tem. Olha que incrível, velho. Não. Tipo pular, por exemplo. Vai ter um síndrome, né? Um bairro pula. Mas o coito novo não pula. Véio, o coroa. Pomba aérea. Não tem mais, meu amor. Como é que pode, cara? O último tem menos... Teve uma... Um downgrade na jogabilidade. Um downgrade na jogabilidade, vamos dizer assim, né? Um... Vou salvar as meninas agora. Só falta o novo... O deus da guerra que foi lançado agora e não gostar mais de mulher. Porque esse aqui, porra... Quem jogou a saga sabe que ele adora mulher, velho. Pegou um monte de mulher dos deuses aí, mano. O que é ele que achou aqui? O cara é mulher, ele já... Haifa dele! Como animais, os vítimos lám before ele. Um relegamento do seu próprio passado. Um passado que ele nunca pode escapar. Seu único solitude foi a coroa. De um pouco voando de um rosto para o outro, em serviço aos deuses de Olympus. Todas as suas esperanças restavam com eles. Não importa o quão vinho ele consumiu, ou quantas mulheres ele tomou para o seu quarto, nada na Terra poderia o ridê-lo das horrores que falaram a sua mente. Athena! Tenta anos, Athena. Eu perguntei os deuses por dez anos. Quando você me enlouça de estes sonhos? Nós pedimos uma última tarefa de você, Kratos. O seu maior desafio está em Atenas. Onde mesmo agora meu irmão Ares lê a siege. Quando falamos, Atenas está no caminho da destruição. É a vontade de Ares, meu grande cidade. Zeus já forbiçou os deuses de atingir a guerra contra os outros. É por isso que você deve ser você, Kratos. Só um mortal, treinado por um deus, tem uma chance de derrotar Ares. E se eu puder fazer isso, para matar um deus, então as visões... vão acabar? Ares. 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 Beta. Basta, Kratos. Just em pouco mais. Nós acabulamos a atensas. 取ra suas coisas e fora. Basta, Kratos! warum dá para brincar? Roma de su BRIDA, Kratos! Estamos terminados. Seja vindo quando eu retorno. Tá cheio. Dá uma salvadinha aqui galera, porque o jogo tá meio bugado. Então se der bug a gente tem que fazer o mesmo procedimento. Tentar passar pelo bug. Que maluco, esse memori card tá toda hora desconectando. Dei limpar esse memori card cara, ficou o tempão parado. Viu? O memori card tá sujo. Lembrando que eu não estou jogando emulador, eu estou jogando diretamente no meu PS2-7. Ativo. Estão vendo o gráfico que o videogame pode gerar, entendeu? Chegou de barco. Destrua o Ares, e os deuses vão te perdoar perdoar. Destrua o Ares e seu passado será perdoado. Destruar o Ares. Não tem ideia que é判ida. Destruam เกações de brincagem. adainexe de cavalizardümü. F dichlorande aústica de glória. Estarrou suas tensões? Passaram na parede? Enferiram prescritos? Não se esqueça de fazer um jogo focado em narrativa. Ah, Michael, o boneco nada também aí. O primeiro? Nada, sim. O último no nada por quê? Não sei. Era pra nadar, né? Primeiro jogo da saga nada. O último no nada não pula, não dá como. Era nem contador de ritmo que tem, mano. Meu Deus do céu. Não tem desculpa não, cara. Eles cagaram na merda do jogo. Desculpa não, velho. Desculpa aí, mas... Eu só tô defendendo. Não tem desculpa não. Minomo! As porrinhas lá todas zoadas. Mas a galerinha... Gosta de fazer séries com desenho animado. De dificuldade infantil. Velho infantil! Gosta de jogar em velho infantil? Tinha alguma coisa ali mano. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui também. Tem alguma coisa aqui. Ah, é água. Não é só água não. Uma sala secreta aqui. E aí, é água não. É água não! Cadê a água certo? Uau! É água não! Ok. Não é água. Não é água. Não é água. Ah, cortou o cara no meio, enfim. Ah, mano, sai no início de novo. Bandeira, né? Não. Como se fosse uma área secreta. Não, é uma área secreta. Se você não parar ali, você não consegue voltar para o outro lado. Tem um HP cheio. Corra, corra! As peras tomaram a pena. Cuidado! Caraca! Não! Não! Estou longe de mim! O boizinho está muito brabo, não está não, esse boizinho? Oh, eles estão andando sincronizados. Que maneiro! Oi! Ei, ei! Massa melSckD O! Ai, ei! Ai! Venho! Certo! Poderam! Co o vezes vem! E aí Vai tomar o da noni da noni toma Noto agora é Bate, bate, bate! Tá dando mais um, ó! Não, velho! Mirei, cura, come não! Pega! Toma! Come os legumes! Abre a boquinha! Isso! Olha a brutalidade do jogo, velho! Isso é louco, mano! Isso é o primeiro jogo da série, galera! É o primeiro! É o nativo no Play 2! Vamos lá! Abre a boca e feche os olhos. Abre a boca e feche os olhos. Bonito. Lindamente. Esse azul é o que? Está cheio também, eu não estou utilizando. Eu queria que a defesa fosse no R1. O L1 é um pouco lento nesse dedo. A pessoa morta aqui. O L1 é um pouco lento. Ares trouxe essas becas para Atenas. Sem ajuda, a cidade vai cair. A porta destruída. A gente tem que encontrar outro lado. A gente tem que encontrar outro lado.